A Mega Sonho Colchões está completando seis anos, mas quem ganha presente é o consumidor com promoções imperdíveis para deixar o sono ainda mais tranquilo e saudável. No mês de aniversário da Mega Sonho Colchões, muitos lançamentos, preços direto da fábrica e novidades na matriz americana e também nos showrooms de Santa Bárbara do Oeste e de Sumaré. Aliás, o showroom em Sumaré possui localização privilegiada e a cobertura de qualquer orçamento da concorrência. Preços imperdíveis no conjunto solteiro com colchão mais base universal. Os colchões de casal padrão com molas Bonnel estão com preços especiais e com estoques limitados. Mega Sonho Colchões. Seis anos de atuação no mercado com qualidade, tecnologia, saúde e sono tranquilo. Estamos fazendo agora em agosto seis anos de loja aqui americana, né? Com nossos dois showrooms lá em Sumaré e Santa Bárbara. E o Fabrício tem mais de 20 anos de experiência só no mercado de colchões, né? A gente sabe que para o mês de aniversário, muitas promoções. Há muitas, né? Porque todo mundo tem que ganhar os parabéns, ganhar presente, ganhar coisas boas. Os colchões estão bastante em promoções. Música Música